Terno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e aprovar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do senhor Carlos Eduardo Tavares de Castro, diretor-presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de número 2.263, 66, de 2019, do dia 6 de maio de 2021. O ofício do senhor Igor Eto, secretário de Estado, da Secretaria de Estado de Governo, prestando informações relativas ao requerimento de número 6.376, de 2020, recebido no dia 1 de maio de 2021. O ofício do senhor Rogério Greco, secretário de Estado, da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, prestando informações relativas ao requerimento de número 7.469, de 2021, recebido no dia 6 de maio de 2021. O ofício do senhor Elisabeth Juca Amelo Jacometti, secretário de Estado da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, prestando informações relativas ao requerimento de número 7.493, de 2021, recebido no dia 6 de maio de 2021. O ofício do senhor Elisabeth Juca Amelo Jacometti, secretário de Estado da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, prestando informações relativas ao requerimento de número 7.493, de 2021, recebido no dia 6 de maio de 2021. Em meio do movimento da dona de casa e movimento da sociedade São Vicente de Paula, encaminhando denúncia de violação de direitos humanos, passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Betão. Seja realizada audiência pública para debater a situação de violação de direitos humanos nos distritos de Amarantina e Moraes, pertencentes à cidade de Ouro Preto, provocada pela expansão da atividade mineradora Irmãos Machado. Em votação, requerimento, como vota a deputada Leninha? Boa tarde, presidenta. Eu voto sim ao requerimento. Como vota o deputado Marquinho Lemos? Deputado Marquinho? Como vota o deputado? Voto sim, presidente. A deputada Andréia vota sim. Aprovado o requerimento. Agora, sobre a mesa, requerimentos de minha autoria, passo à presidência à deputada Leninha para colocar em votação os requerimentos que farei leitura. Requerimento, deputado Andréia de Jesus, seja realizada a visita ao Centro Socioeducativo Santa Clara, no município de Belo Horizonte, para verificar as atuais condições do local, possíveis violações de direitos humanos, o desdobramento da implementação do sistema de cogestão referida na referida unidade. Que seja realizada a visita à penitenciária José Edson Cavalieri e a penitenciária Professor Arisvaldo Campos Pires, no município de Juiz de Fora, para verificar as atuais condições dos locais e possíveis violações de direitos humanos. Que seja realizada a audiência, seja realizada a visita também ao presídio José Martim Drummond, no município de Ribeirão das Neves, para verificar as atuais condições do local e dos acautelados, possíveis violações de direitos humanos e o trâmite para cadastramento, credenciamento, para envio de kit postal e visita social de companheira do interno, sem declaração de união estável. Que seja realizada a audiência pública para debater a situação fundiária e os processos de reconhecimento dos quilombos de Minas Gerais. Que seja realizada também a audiência pública para debater os equipamentos públicos sobre verdade, verdade, memória e justiça no Estado de Minas Gerais e seu atual funcionamento, bem como a importância da manutenção desses na promoção de direitos humanos e na construção da política da verdade. Esses são os requerimentos, deputada Leninha. É para eu colocar em aprovação? Desculpe aí, eu perdi o sinal aqui. Isso, deputada. Eu passei a presidência, Vossa Excelência, para colocar em votação os requerimentos de minha autoria. Ok. Obrigada. Como vota o deputado Marquinhos Lemos? Voto sim, senhor presidente. Obrigada, deputado Marquinhos Lemos. Como vota a deputada Andréa de Jesus? Voto sim, presidenta. Obrigada, deputada. E o deputado Leninha voto favoravelmente aos requerimentos e devolvo a presidência à deputada Andréa de Jesus. Aprovados os requerimentos. Obrigada, deputada Leninha. Passa-se agora a terceira... Já? Ou não? Eu tinha lido aqui atrás. A presidência destina a terceira fase da segunda parte da reunião para ouvir os seguintes cidadãos. Senhora Gleiciane Wellington Ferreira e também a senhora Neuza Pereira de Freitas. A senhora Gleiciane Gleiciane está em condições de falar? Tem sim. Boa tarde. Posso começar? Pode. Você tem dez minutos. Dez minutos. Muito obrigada pela oportunidade a princípio. Eu vim relatar aqui que uma área de pré-assentamento nosso no município de Uberlândia tem 14 anos de luta. Há menos de dois anos essa área foi legalizada na aquisição dessa propriedade. Então, ela é de propriedade do governo federal, ou seja, do Instituto Nacional de Colonização do Íncara. No último dia 12, nós tivemos a presença da CEMIG através de uma empresa terceirizada juntamente com o Comando Militar. Gleiciane? Acho que travou a internet. O grande desafio, não é? A audiência à distância você ia acompanhar. Então, nós vamos passar enquanto a Gleiciane volta. Não. Então, vamos suspender a reunião por alguns minutos até voltar a senhora Gleiciane e também a gente está aguardando. Acho que ela voltou. Voltou? Voltou. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Acho que a senhora precisa recomeçar, retomar a fala. Certo. Obrigada, então. Eu sou Gleiciane Hélita Ferreira, eu sou coordenadora do Movimento Popular pela Reforma Agrária. A gente fez uma luta, um enfrentamento muito grande na conquista da Fazenda das Cabaças, que hoje é intitulado pré-assentamento terra firme. No último dia 12, o público. É a internet, Cleiciane, está travando. Eu acho que você podia fazer a fala com um vídeo fechado, que eu acho que aí a voz vai chegar melhor. Aí, depois, ao final, você abre novamente, mas para a gente poder ouvir, te ouvir melhor, vamos tentar. Melhorou? Melhorou. Vamos lá. Vamos ver se não agarra. Vamos ver. Então, assim, a gente teve a visita no último dia 12, de um serviço terceirizado, através da CEMIG e do Comando Militar. Não nos notificaram do que ia acontecer, de que forma que ia acontecer. Para mim, não se trata somente da situação de vulnerabilidade, social, mas sim humanitária, porque eles não tiraram só o direito de nós, de alimento, de medicação, tirou o direito básico do básico, que é direito à água. A energia, ela só funciona, a água só funciona através de energia elétrica. Então, assim, no último dia 12, eu fiz essa manifestação em relação ao Ministério Público Federal, que também solicitou uma resposta em relação ao órgão INCRA, mas, assim, eu quero trazer a responsabilidade do governo do Estado nesse sentido, porque em março foi colocado que não iria cortar a energia em comunidades de vulnerabilidade, né? O nosso povo está lá produzindo, é a agricultura familiar camponesa que alimenta o nosso povo brasileiro, né? E da forma que eles colocaram e fizeram, estão nos impedindo de beber água, né? Estão impedindo de quem tem medicação a ser tomada, que minha base é mais ou menos 80% de idosos, do direito à insulina, que é preciso de refrigeração, do direito à água para os animais, que precisa da energia para essa bomba funcionar. Mas não nos notificaram, não nos falaram nada, não fez, assim, um comunicado, né? E onde fica a responsabilidade do Estado neste sentido, né? Das políticas públicas, nesse sentido da pandemia que está instalada no nosso país e no mundo, que vai obrigar idosos a voltar para a cidade, que vai obrigar idosos a não cumprir a sua função social, que foi anexada ao território, né? Em momento algum foi colocado para a gente o que que pode ser feito para isso não acontecer. A gente não foge em momento algum de efetuar o pagamento, a gente não foge em momento algum de uma legalidade dentro dessa propriedade. Em momento algum a gente furta as nossas responsabilidades. Mas qual está sendo o compromisso do Estado com essa comunidade? Que eu acho que vai aferir outras comunidades que vivem em relação irregular, porque o projeto de assentamento ainda não foi feito pelo governo federal através do INCRA. Então, assim, não tem responsabilidade nenhuma com a gente, não tem política pública destinada para a gente, um serviço terceirizado entra dentro da nossa propriedade, dentro da nossa propriedade, porque nós estamos anexados ao território há 14 anos, há 14 anos, e nos deixam sem direito à água. Não é sem direito ao alimento, é sem direito à água, que seja para tomar um remédio, é sem direito à água, que seja para fazer uma comida, a higiene básica pessoal, que seja para continuar cultivando nossos alimentos. É um direito humanitário, que não é só social, não é só a questão da vulnerabilidade que está em jogo, é uma questão humanitária, e colocando em cima também que a culpa maior é do governo, do Estado, quando ele coloca em março que energia não ia ser cortada em relação à vulnerabilidade de pessoas de baixa renda ou em questão social. Fizeram com a gente, fizeram com a gente, vai abrir todas as porteiras nesse sentido? Porque a gente não é contra a legalidade, a gente é a favor da legalidade, tanto é que a gente fez luta durante 14 anos para adquirir essa propriedade, anexar no território, saber quem somos, quantos somos, o que comemos e o que bebemos, e eles não têm responsabilidade social, humanitária, nenhuma, para com a gente. Para com a gente. Então, assim, eu clamo aos deputados, eu clamo a essa Assembleia Legislativa, eu estou aqui pedindo socorro, porque, Deus de domingo, nós estamos sem energia, sem direito a água, alimentação, higienização, nossas crianças com estudo remoto, caiu por terra, não tem isso mais, porque sem energia não tem aula, sem energia não vai aplicar insulina, sem energia eu não vou beber água. Eu clamo a essa casa para cumprir a sua função social em relação a essa questão que a gente está passando aqui nesse exato momento, neste exato momento. E que a CEMIG também cumpra a sua função social, sabe, que lute também contra esse desmante e que apresente ordem de serviço e que procure a comunidade para conversar, que o comando militar entre em contato com a gente para saber o que está acontecendo e juntos tomarmos uma decisão, porque eu lembro num passado distante que existia uma mesa de negociação permanente, então com esse governo genocida tanto a nível nacional quanto estadual, isso tudo caiu por terra. Aí a gente vai morrer dentro das nossas conquistas por falta de água, por falta de compromisso do Estado brasileiro em relação às pessoas que já estão anexadas dentro do território, a gente vai fazer um êxodo rural novamente, trazer essa companheirada para dentro de Uberlândia, porque nem o governo do município aqui tem uma estratégia definida para diminuir a contaminação, o negacionismo tomou conta de tudo e de todos nesse sentido e nós temos esse compromisso social, esse compromisso humanitário de nos proteger, de levar um alimento se aquele não está sendo produzido, de fazer com que a medicação chegue para que eles não venham na cidade. Agora, de uma forma arbitrária, não nos apresentaram nenhum mandato para entrar dentro da propriedade, não nos mostrar uma ordem de serviço, simplesmente entrar, cortaram, tiraram o transformador de dentro da propriedade, o relógio de dentro da propriedade, cortou os nossos fios e foi embora, e foi embora. Então, assim, eu clamo a essa casa e clamo também ao Ministério Público Federal que também cumpra sua função juntamente a essas pessoas que nós elegemos que está aí para representar o povo brasileiro, para representar as pessoas em situação de vulnerabilidade, que seja restabelecido e que vamos pensar uma estratégia como vai fazer e de que forma que vai fazer. Porque a gente também corre um risco absurdo a partir do momento que pessoas podem ser ceifadas da vida lá dentro para fazer uma outra religação. e eu peço que de alguma forma nos ajudem porque eu estou aqui mesmo é para pedir socorro, socorro e socorro. Porque uma casa dessa há 14 anos fez a luta, somos pré-assentamento, nunca foi cortada a nossa energia e agora foi cortada a nossa energia depois de 14 anos, né? Então, assim, de quem foi a responsabilidade, de que moldes que isso foi tomado, quem decidiu por isso? Por que que não sentou com a gente e não conversou para a gente tentar achar uma solução? A gente é disposto à legalidade, quer pôr um padrão lá? Nós vamos pagar, nós arcamos, a classe trabalhadora sempre arca também, não é só com bônus, é com bônus. Estão me ouvindo ainda? É isso mesmo? Estamos ouvindo. Então, assim, eu clamo, eu clamo, eu peço socorro, eu peço clemência, sabe? Porque do jeito que está não pode continuar, tem que ser tomada uma decisão urgentíssima, vidas estão em jogo. A questão da sustentabilidade, a questão do estudo da criança, a questão da medicação dos meus idosos, dos nossos companheiros que alimentam a nação brasileira está em risco nesse exato momento. Eu peço socorro a vocês e ao Ministério Público Federal também que intervenha. O INCRA se manifestou que precisa também da ajuda em relação ao Ministério Público Federal, porque ainda não é um assentamento, é um pré-assentamento. O processo de seleção ainda não foi executado, mas não por responsabilidade nossa, por omissão do Estado mesmo. Então, eu peço socorro a vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, senhora Cleisiane Ferreira. Eu peço a casa que me ajude a formular um requerimento pedindo que a CEDESI acompanhe a situação socioeconômica e também social desse assentamento. Todos esses relatos trazidos pela senhora Cleisiane, é importante que a CEDESI acompanhe do ponto de vista da assistência, garantir assistência aos idosos, às crianças, às mulheres, às gestantes, todas as pessoas que estão lá sofrendo essa violação grave de direitos humanos, que é ficar sem água em função do corte de energia efetuado pela essa empresa terceirizada da CEMIG, que não é mais do que uma forma de também sucatear a empresa que, nesse momento, está sofrendo uma série de ameaças de privatização. O Estado está abrindo mão de uma empresa que gera muito lucro entregando para iniciativa privada. Também formar a mesa de diálogo para incluir a pauta na próxima reunião da mesa de diálogo. Essa mesa, no caso desse acampamento, já está sendo acompanhada pela mesa, mas esse fato que aconteceu no final da semana passada, é importante que a mesa se posicione, inclusive, para apresentar informações ao INCRA que possa ajudar nesse diálogo com a CEMIG e garantir que o abastecimento de água e luz seja mantido enquanto não se resolvem essas questões de regularização fundiária por parte do INCRA. E também informar ao Ministério Público. Então, a gente vai informar ao Ministério Público, à CEDES, Secretaria de Desenvolvimento Social e à mesa de diálogo. Agora, a senhora Neuza Freitas está aí com a gente. Está em condições de falar, a senhora também pode fazer a sua denúncia suetiva. A senhora tem também dez minutos. Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde a todos e todas, a todos os deputados, a todos que estão acompanhando a Assembleia Legislativa na Comissão de Direitos Humanos. Vou tentar resumir o máximo que eu puder aqui. Na verdade, o tempo é muito curto, mas eu já, de antemão, já agradeço a oportunidade. Mas, o que ocorre é que no processo de vacinação ocorrido no Hospital Júlia Kubitschek, no dia 22 de janeiro, no dia 21 de janeiro, estivemos na unidade hospitalar para resolver um problema de trabalhadores dos terceirizados que comunicaram que não tinha vacina no momento em que estávamos fazendo uma vistoria da farmácia, do CTI e do hospital, através de chamados trabalhadores. Fomos verificar a vacina desses trabalhadores, dos terceirizados, quando nos deparamos com uma lista de presença da vacinação dos trabalhadores do Júlia, uma lista oficial onde constava meu nome e o nome do diretor também do hospital do Cinti Saúde, que também é meu companheiro da direção, somos diretores executivos, Gilberto Leão, onde nós, então, vivenciamos o nosso nome. Chamamos imediatamente o coordenador da vacina, comunicamos esse fato em uma reunião emergencial com presença de trabalhadores e fomos informados então que era uma determinação da FEMIG e também questionamos a falta de vacina para os terceirizados. Ele ficou, então, de verificar a situação porque realmente não tinha a vacina para os terceirizados. O nosso nome é na lista e ele disse também que iria verificar assim como várias pessoas aposentadas e até afastadas cerca de um ano na fila para ser vacinados. Ele ficou de verificar, disse que a determinação era ordem verbal, não existia nada por escrito, então, dissemos a ele que iria oficializar aos órgãos competentes. Nessa reunião estava presente o coordenador da vacina e a enfermeira responsável também pelo setor de vacinação do Júlia Kubitschek. Então, voltamos para o sindicato, oficializamos a todos os órgãos, a FEMIG, ao Ministério Público, à Secretaria Municipal de Saúde, oficializamos e temos todos os requerimentos. todos os protocolos de recebimento. No dia seguinte, fizemos um ato no dia 22 de janeiro na porta do Júlia Kubitschek. Diante disso, após esse ato para a vacina dos terceirizados, fomos, então, até o mesmo local da vacinação para saber sobre a vacinação dos trabalhadores terceirizados que não tinham resposta ainda. Nesse momento, verificamos que o nosso nome continuava na lista na lista de presença, na lista dos trabalhadores de Júlia. Isso é uma lista geral. Imediatamente, diante de trabalhadores, ele confirmou que a determinação da FEMIG era vacinar todos os trabalhadores lotados do Júlia Kubitschek. Eu sou lotada no Hospital Júlia Kubitschek, meu colega do diretor do sindicato também é lotado no Hospital Júlia Kubitschek. Nós temos o nosso ponto mensal abonado pelo diretor do hospital, doutor Samar, como tem que ser, porque todo mês ele tem que comprovar a nossa presença. Diante disso, então, eu comuniquei que eu não iria vacinar, porque eu estava avisando há muito tempo que eu não iria vacinar, porque eu sou alérgica à vacina da gripe, e sem conhecimento do componente dessa vacina, eu não iria vacinar porque eu tinha medo. Imediatamente, eu fui advertida que se eu não vacinasse, que eu teria, então, sofreria sanções legais, inclusive com a presença de um documento para eu assinar. Diante disso, nós vacinamos, eu e meu colega vacinamos, tiramos fotos, eu postei em minha rede social e imediatamente eu postei como eu faço, em tudo que eu faço eu registro. Postei em minhas redes sociais. Em seguida, meu colega do sindicato me deixou na minha casa com medo da reação da vacina, voltou para o sindicato, porque caso contrário, se eu tivesse alguma reação eu estaria próxima ao hospital e logo depois, algumas horas depois, eu fui comentado pela imprensa, que eu estava sendo colocada na mídia como fura fila, inclusive o ex-secretário de saúde já comia foto na imprensa me colocando como fura fila. imediatamente, meu nome em todas as redes sociais colocadas como fura fila, em grupos de trabalhadores, não do meu colega, somente o meu, em grupos de trabalhadores, a imprensa começou a entrar em contato comigo, eu explicando a situação do que realmente tinha havido, ninguém me ouviu, imediatamente tomei conhecimento de que o presidente da FEMIG estaria abrindo um processo administrativo, sendo que dentro do estatuto do servidor, o Júlia teria que abrir esse processo e encaminhar para a FEMIG, não, foi ao contrário, ele de imediato comunicando que estaria abrindo um processo administrativo, realmente, esse processo administrativo foi aberto, imediatamente, vários diretores do meu sindicato, já nas mídias sociais, me colocando como fura fila, me difamando, porque nós estamos em um processo eleitoral dentro do meu sindicato, onde pela primeira vez eu estou como chapa opositora, me colocando como fura fila em todos os espaços, a imprensa inteira, com nomes de pessoas me colocando, que eu me recuso até a pronunciar aqui, isso, em todos os canais de TV, em toda a imprensa, inclusive nacional, me colocando, nomes impronunciáveis, diante disso, dias depois, fomos comunicados que um processo já havia sido aberto, eu e meu colega denunciados na delegacia de fraudes, falsificação e defraudação pelo próprio Estado, lembrando que durante o ano de 2020 inteiro, mesmo com o sindicato fechado, eu fui a única diretora que estive nas ruas o tempo inteiro, o tempo inteiro nas ruas, dentro dos hospitais, principalmente, mesmo com comorbidades e com várias comorbidades, que eu jamais me curtei ao meu trabalho sindical. Mesmo com o sindicato fechado, eu estive em todos os setores. Diante disso, abriram o processo, eu levei várias testemunhas, diversas provas, a única prova que existe no meu processo, do meu colega, é que existe uma declaração de repúdio de um tal coletivo AbraSUS, que é um coletivo de usuários do SUS. Deixo claro que não existe nenhum coletivo AbraSUS nesse Estado. O que existe é uma chapa dentro do meu sindicato chamado AbraSUS. Essa foi a única prova que o Estado considerou para criminalizar a mim e meu colega. E a comissão julgadora da FEMIG chegou à conclusão de três meses de suspensão, inclusive, sem salário, meu, do meu colega e do coordenador da vacina. No entanto, somente foi publicado de mim e de meu colega. O coordenador da vacina nada foi colocado. Até hoje não apareceu absolutamente nada. Imediatamente não fui notificada, meus advogados não foram notificados, fecharam o acesso ao processo para que eu tivesse acesso a mim e meu advogado para que nós pudéssemos fazer nossa defesa. Não tivemos acesso com as senhas trancadas e, diante disso, foi publicado no dia 1º de maio e imediatamente divulgado em todos os espaços, em todos os espaços, inclusive, colocaram em grupos de trabalhadores a minha punição. Imediatamente, os diretores do meu sindicato se reuniram e sem nenhum respaldo legal, sem nenhum respaldo legal, fizeram uma nota divulgando em todos os grupos, nas mídias do sindicato, tudo, a minha punição e de meu colega, e dizendo que nós, a partir daquele momento, estaríamos afastados do sindicato, inclusive proibidos até de falar em nome do sindicato. estamos em pleno processo eleitoral, nós estamos em pleno processo eleitoral e o que nós estamos vendo hoje é, nós consideramos uma forma e um ataque à representação sindical. O governo do estado de Minas, que eu fiquei 2020 inteiro nas ruas, eu nunca tive uma resposta de um ofício do governo, nós nunca tivemos um ofício. O mesmo presidente da FEMIG que fez todo esse processo, hoje ele é o secretário de saúde, substituindo o secretário de saúde anterior, onde esse secretário, eu fui a única que foi colocada para fora no processo do aeroporto da chegada das vacinas, por ordem do antigo secretário de saúde, junto com o atual secretário. E nesse momento eu vinha saber que a primeira pessoa que estava vacinando era uma assessora do secretário por que será que eu vi demais? A lista do Júlia contém vários números duplicados, a lista do Júlia existem vários nomes à mão, por que que isso ocorreu? Porque eu registrei a lista? Na minha segunda dose de vacina, a moça que foi tirar minha foto trabalhadora foi agredida fisicamente para não registrar uma lista. Então, hoje, com todas as provas dentro de um processo, com várias testemunhas, inclusive do diretor do Júlia Kubitschek, que disse que a iniciativa de vacinar todos os trabalhadores do Júlia Kubitschek foi de gestão. Foi de gestão. E mesmo assim, não se levou em consideração nenhuma testemunha e nenhuma prova. Eu tenho um documento que se eu assinasse hoje eu poderia até ser exonerada, que eu estaria negando a vacina e em caráter de desobediência. Então, eu agradeço a todos e todas e solicito que esta Comissão de Direitos Humanos faça os encaminhamentos, porque nós não podemos permitir viver num momento como esse, em que nós temos várias mortes nesse Estado, inclusive nesse país, em que tente desqualificar e tentar uma manobra dessa forma para tirar de cena uma diretora sindical, dois diretores sindicais, que tiveram atuações o tempo inteiro, comprovada, inclusive pelas mídias desse Estado de Minas Gerais, inclusive do país. Meu muito obrigado, agradeço pela oportunidade. Obrigada, senhora Neuza. Passo a palavra agora à deputada Leninha. Vai ajudar no encaminhamento? Nada. Obrigada, presidenta. Eu queria cumprimentar a Gleiciane e cumprimentar a Neuza. Eu queria só acrescentar um encaminhamento da questão da Gleiciane, que eu acho que a gente deveria também enviar um requerimento notificando a CEMIG, principalmente a coordenação regional de Uberlândia, porque a gente discutiu muito nesse parlamento que durante a pandemia, principalmente, a gente não a gente não cortaria os serviços essenciais como o da energia, que não é só o corte da energia, como bem falou a liderança, é o corte da água da comunidade, porque funciona também com o motor, os poços artesianos, o abastecimento da água do local, enfim, que a gente pudesse incluir o requerimento notificando a CEMIG regional de Uberlândia, falando dessa violação em tempos de pandemia, dessa violência que as famílias estão sofrendo em função da retirada dos equipamentos do corte de energia. Com relação ao depoimento de Neuza, eu gostaria que fosse encaminhado inclusive para a comissão parlamentar de inquérito que está instalada aqui nessa casa, a CPI dos furafilas da vacinação, o pedido para que sejam ouvidos com colaboração ao trabalho da CPI, os servidores da saúde, diretores do sindicato dos servidores da saúde, a senhora Neuza Pereira de Freitas e o senhor Gilberto Leão Fragoso. Ou seja, nós estamos quase que na reta final da CPI, mas o depoimento dos dois é fundamental para que não haja injustiça com servidores como eles e provavelmente pode ter outros casos no Estado de Minas Gerais e que essas pessoas não tenham oportunidade de falar no espaço adequado para denunciar o que está acontecendo e o que aconteceu e eles serem penalizados sem pelo menos serem escutados na CPI. Os relatos e fatos que ela trouxe em relação à vacinação no âmbito da Secretaria de Saúde, da FEMIG, o tratamento excludente dado aos profissionais terceirizados, enfim, apuração de possível cerceamento de atuação dos dois profissionais de saúde, dirigentes sindicais e poderão contribuir de maneira muito substancial no relatório da CPI como desdobramentos assertivos e concretos. Com relação ao sindicato, eu creio que a gente deve comunicar ao sindicato dos servidores da saúde e na outiva dessa tarde nós ouvimos o depoimento da Neuza e que a gente gostaria que os servidores acima citados por ela, tanto o Gilberto quanto ela mesmo, tenham o seu direito de exercício profissional, de representação política no sindicato da saúde reestabelecidos pelo relato que ela deu aqui nessa tarde. Que a recondução para seus respectivos lugares seja feita o mais rápido possível dentro das prerrogativas do Estado Democrático de Direito sem nenhum prejuízo a eles individualmente nem para a categoria e o coletivo. São esses dois encaminhamentos que eu faço com relação à outiva, mas eu creio que Presidenta, se a Neuza tiver outra sugestão que não seja essas que eu estou dando esse encaminhamento que a gente possa também ouvi-la. Obrigada, deputada Leninha, tenho acordo com os encaminhamentos e me coloco também solidária à senhora Neuza e faremos todo o esforço necessário dessa comissão para garantir que a Volte a restituir os seus direitos sindicais e também encaminhar à CPI da Casa as denúncias trazidas pela senhora para que também tomem providências também na CPI. deputada Leninha, nós ouvimos os encaminhamentos, gostaria de pedir que a sua assessoria pudesse encaminhar por escrito para a gente, eu acho que a gente não consegue colocar em votação agora, a não ser que a senhora volte a formular oralmente e a gente coloque em votação, aproveitando o deputado Marquinho, que ainda está conosco, porque nós também formulamos três requerimentos aqui, dois relacionados à oitiva da Gleiciane e também um terceiro requerimento considerando o pedido dos movimentos sociais em relação ao apoio à situação da Palestina e da faixa de gás, a Cisjordânia, então, eu consulto a vossa excelência se a gente formula os requerimentos da senhora é que oralmente coloque em votação, como que a senhora quer encaminhar? Eu queria formular, eu queria formular aqui para a gente aproveitar, porque no caso da CPI a gente está com o prazo bem comprometido, se a gente deixar para a próxima semana pode ficar prejudicada o depoimento da Neuza. Então, eu vou repetir, no caso da Gleiciane de Uberlândia, eu gostaria que fosse feito um requerimento notificando a regional da CEMIG e da região de Uberlândia afirmando que o corte da energia e a retirada dos equipamentos não só comprometeu o fornecimento de energia elétrica, mas também o fornecimento da água, um elemento sagrado, essencial para a sobrevivência de qualquer ser vivo, comprometendo a saúde daqueles que precisam da geladeira para ter a sua insulina em temperatura adequada, comprometendo a questão da educação do local, enfim, que a gente notificasse a CEMIG na regional de Uberlândia. Eu penso que a assessoria entendeu um pouco o que eu estou querendo dizer. Entendeu. Com relação à Neuza, eu faço formalmente isso, com relação à Neuza, eu falo que nós estamos encaminhando um requerimento solicitando que a comissão parlamentar de inquérito da Assembleia ouça os dois servidores, a senhora Neuza Pereira de Freitas e o senhor Gilberto Leão. Os relatos que eles trouxeram aqui são importantes para que não aconteça justiça, não só no caso daqui relatado nesta tarde, mas também outros casos que porventura acontecerem no estado de Minas Gerais. Então, nós estamos falando da apuração desse possível cerceamento de atuação dos dois profissionais de saúde, nós estamos falando o que Neuza nos colocou que é importante para reverter esse processo de suspensão, inclusive suspensão de pagamento dos dois, então a gente solicita a CPI que escute e que a CPI recomende, a gente pode depois dialogar na CPI recomendando o restabelecimento da atividade profissional e dos salários que foram cortados. Mas que a gente também caminhe para o sindicato dos servidores da saúde e nesta tarde a comissão ouviu na auditiva a senhora Neuza e ela relatou que no caso dela e o senhor Gilberto eles foram também afastados de suas funções sindicais e que a gente está pedindo para que o sindicato reconsidere e reestabeleça o direito do exercício profissional de representação política para os dois servidores. Aproveito para fazer a leitura dos meus requerimentos também e convido também os parlamentares aqui a assinar comigo que seja encaminhada a mesa estadual de diálogo e negociação permanente com as ocupações urbanas rurais de Minas Gerais pedido providência para que acompanhe em caráter de urgência a atual situação do acampamento terra firme de Uberlândia haja vista recente corte de fornecimento de energia elétrica e todos os problemas a isso que desencadeou comprometendo a sobrevivência dos moradores que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social CEDES ao Ministério Público e ao CIMUS também MP e a regional regional da CEMIG em Uberlândia pedido de providência para que seja acompanhada a situação do acampamento terra firme de Uberlândia haja visto o recente corte de fornecimento de energia elétrica e todos os problemas que se desencadeou também coloco em faça leitura que seja realizada audiência pública para debater a violação de direitos humanos relacionada à situação da Palestina faixa de Gaza e a Cisjordânia e coloco os dois requerimentos da deputada Leninha em votação como juntamente com os meus como vota o deputado Marquinhos Lemos voto sim senhor presidente obrigado como vota a deputada Leninha o microfone da senhora está desligado eu voto sim presidente queria que Marquinhos Lemos e a senhora assinasse junto comigo os requerimentos para a gente ter o apoio total da nossa comissão nesses requerimentos obrigada eu deputado André voto sim todos os requerimentos e aceito assinar os requerimentos formulados nessa nessa reunião nós estamos lendo correndo aqui porque nós temos um minuto para abrir a audiência então cumprida a finalidade dessa reunião a presidência agradece agradece a Neuza Gleiciano o deputado Marcos o deputado Leninha a presença dos parlamentares determina a lavatura da ato e encerra os trabalhos alguns minutos a gente abre a audiência dessa comissão e aí a gente abre a audiência e aí a gente abre a audiência e aí a gente abre a audiência